O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Na inauguração da ETA em Varzegrande, o senador Jaime Campos falou sobre política, principalmente em Cuiabá, candidatura de Eduardo Botelho. Na opinião do senador, a União Brasil vai marchar unido na capital. Vai marchar unido o partido, não tenho dúvida alguma. O Fábio é uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem preparo e capacidade para avaliar aquilo que é melhor. Todavia, eu acho, até pela sua questão leal, uma pessoa que tem espírito partidário estará marchando, caminhando e fazendo com que a eleição de Eduardo Botelho seja vitoriosa. Descartou a possibilidade de Fábio Garcia apoiar Abílio, conforme tem sido noticiado na imprensa. Não acredito. Se eu bem conheço o Fábio, e o pouco que eu conheço, melhor dizendo, não tem nenhum fundamento. O senador disse que se o Fábio tem algum ressentimento, não deve ser com Botelho, e sim com o governador que tomou a decisão. Até porque Botelho não foi que definitivamente forçou a barra, ou seja, definiu a sua candidatura. Não tem que ser com o governador. Evidentemente. Esse é a visão minha, de qualquer um dos cidadãos em sã consciência. Não foi o Botelho. Quem definiu tinha quase um contrato, não um contrato, um compromisso de todos nós, de que o candidato a prefeito para a barra seja definido pelo governador Mauro Mendes. Sobre Varzegrande, Jaime Campos disse que está pacificado. União Brasil segue firme com a reeleição do prefeito Cálio Baracate. Aqui já tem algum tempo, nós, desde a eleição passada, todo o União Brasil, naquela época, apoiamos Cálio. Aqui nós estamos apenas aguardando, com certeza, a construção de um grande arco de aliança, partidariamente falando, e após tudo isso aí, nós vamos escolher o candidato a vice-prefeito da chapa de Cálio. Qual vai ser o partido que vai indicar? Nós vamos sentar na mesa de forma democrática, responsável, o que nós queremos, tanto eu, Assi, Júlio Campos e outros companheiros da nossa partida, nós queremos aquilo que é o melhor para a nossa cidade. Seja ele uma pessoa que, certamente, possa ajudar, contribuir na gestão do prefeito Cálio Baracate, para que possamos, com certeza, elevar mais a grande, no nível que ela merece, uma cidade com prosperidade, desenvolvimento, mas, acima de tudo, com justiça social. Cálio Baracate